Saiu! Recomeçamos aqui o segundo, agora a segunda parte do jogo entre os Águias e Peraldo São Martins. A segunda parte, mas ali estamos no primeiro tempo de partida. Já já o Nibol embarca. Agora o jogo não vai mais para a prorrogação, viu? Com esse resultado, a vitória do Penharó é que realmente vai para a prorrogação. Bom toque de Nelinho. Negada. Dominou. Negada. O passe vai pintar. O toque de Nelinho. Chegou e o gol! GOOOOOOOL! Nelinho é dos Águias! É mais um gol aqui do Grupo PRTV! É mais um gol aqui na Liga de Futsal! O passe de Diego. Parcílio! A bola dominada, bateu! GOOOOOOOL! RENAN! Empata o jogo! Mal deu tempo! Não vai comemorar e acabou sofrendo o gol de empate. Tá 12 a 2, hein? Tá 12 a 2! Olha o domínio! Olha o domínio! Jogadores do Peharol já preparados... Aliás, o Nibol preparados! Já se preparando para o jogo daqui a pouco. O jogo de logo mais! Valeu, vaga para a semifinal! Olha o domínio de bola! O toque! Paulinho recebeu! Licença, Bruno! Bruno! Obrigado! Parcílio dominou! Vai fazer a batida! Paulinho dominou! Girou o copo! Bateu! Agora o contra-ataque! Falta! Falta para os águas! Outro passe! E outra vez a bola saiu! Nelinho! Nelinho ganhou bem a jogada! O domínio agora de Jadson, papel! Jadson! Para Nelinho! Nelinho vai bater! Desvia! Desvia a bola! Feitou a cobrança! Tá valendo! Negada! Na marcação de Paulinho! Negada! Ainda ele! Não toca agora para Nelinho! Voltou para a negada! Fechou com Nelinho! Que cai no chão! E pede a falta aí! O juiz não deu! Dois a dois, hein? Dois a dois! Dois a dois! Dois! Dois a dois! Dois a dois! Dois a dois! Dois a dois! Lembrando que já já tem o Nibol em barca aqui para você! O Grupo PTV é muito mais Brasil.